Tales, qual é o estágio hoje do estudo da Internet das Coisas e quando será lançado o Plano Nacional de Internet das Coisas? O estudo de Internet das Coisas está no término, a gente pretende lançar ele agora na Futurcom, o resultado final do estudo, e ele se conecta a todas as ações, levantamentos, diagnósticos feitos pelo estudo de Internet das Coisas, ele baseará o Plano de IoT. O Plano de IoT é talvez um documento, a gente não sabe ainda se a gente terá um decreto presidencial ou algum documento nesse sentido, que embasará toda a estrutura das ações levantadas pelo estudo de Internet das Coisas e dará suporte para a relação entre os outros ministérios, afins das áreas prioritárias escolhidas, agricultura, cidades, saúde e a indústria, o Plano é geral e deve estar sendo lançado na sequência da Futurcom. Mas uma vez que o estudo estiver entregue, quem faz o Plano, qual é o passo a passo? O Plano vai ser construído com todas as instituições envolvidas. A gente tem aí, tanto nas questões horizontais quanto nas questões dos ambientes de aplicação, gente com competência para isso. Então, o Plano envolve a Anatel, envolve agências reguladoras específicas, como a Anvisa, na questão da saúde, também ministérios, Ministério da Saúde, Ministério das Cidades, Ministério dos Transportes, o Ministério da Indústria e o Ministério da Agricultura, por exemplo. Então, a gente, exatamente nesse momento, a gente está fazendo todos os levantamentos de ações para depois a gente engajar cada um com a sua competência dentro do Plano de IoT para gerar os resultados que a gente espera. A expectativa de lançamento do Plano, seja por decreto ou por uma outra maneira que vocês vão chegar à conclusão, é ainda esse ano ou a gente pode esperar só para o ano que vem? Não, a gente pretende lançar ele ou junto na Futurcom, depende de como a gente estiver bem construído, ou até outubro, acho que a gente, no final de outubro, a gente tem todo o lançamento feito. E uma vez que ele for lançado, o primeiro ano que é crucial para ver o que vai acontecer, como serão feitas essas estratégias? A gente está levantando exatamente dentro das 106 iniciativas levantadas pelo estudo, quais são aquelas que são de mais curto prazo, né? A gente dividiu isso em curto, médio e longo prazo. Então, no primeiro ano é fundamental que as ações de curto prazo, elas tenham sucesso para que a gente faça desse plano um plano que as pessoas cheguem junto com ela, né? Então, a gente espera priorizar e, a partir disso, ter sucesso com o plano no primeiro ano. E de que maneira o plano de internet das coisas está conectado, ou fala, com o plano de conectividade, com o plano de estratégia digital? É, tanto o plano de estratégia digital quanto o plano de conectividade é feito dentro do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, né? Todas as ações que estão no estudo de IoT e no plano que tocam a estratégia digital brasileira e o plano de conectividade estão totalmente alinhados com a gente para a gente não estar falando coisas desconexas, né? O plano é do governo, a estratégia digital é algo superior, onde o plano de IoT encaixa ali como uma das ações da estratégia digital brasileira. E o plano de conectividade é um plano de infraestrutura que é fundamental para o sucesso da internet das coisas. Então, nada do que será tratado no plano de conectividade está ao contrário do plano de IoT e nada que está sendo tratado no plano de IoT é ao contrário do que está na estratégia digital brasileira. Mas não serão lançados todos juntos? Não, não serão lançados todos juntos. Cada um tem o seu tempo, né? Eu não sei te precisar, o plano de conectividade é de outra secretaria, né? Secretaria de Telecomunicações. A estratégia digital brasileira, ela está com um timing um pouquinho depois do nosso, mas eu também não sei te precisar, a diretora Miriam Wiermer talvez possa te responder.